1, 2, 3, gravando, bora Cis Pouquinha, bora Cis Já? Estou tirando um sol da pista Ei, macha tá no ar Eita diabo Caros amigos e amigos, eu sou Cis Pouquinha Eu sou o candidato da velhador É velhador, hein? Caros amigos e amigos, eu sou Cis Pouquinha Um candidato da velhador, ele está do Ceará De novo, de novo Sou o Cis Pouquinha Embraer Santos, Ceará Sou o candidato da velhador, meu Sou do P, A, C, não Baixa aqui, né? Sou do ACBS Associação de Coins de Brecante Prometo lutar, lutar box Pela democracia, jumento Não, 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 caralho Prometo lutar um cabalhão em Calisquinha, né? Ei, porquinha Não pode não, bora Cis Pouquinha Passa de novo Vai pra boa, velho Prometo, aumenta Qual o lado aqui, hein, favor? Prometo arrumar uma cabana Rapariga da Coel Rapariga de Beira de Seca E asquenca da Sucã Vou lutar pra vocês, pelos jovens Eita Não sei lembra aqui Sou o Cis Pouquinha E quero o seu voto, jovem de Belo Santo Qual o nome? Tá aí embaixo 17, 17, 17, bota em mim Fiz Pouquinha Bora, Pouquinha Foi só uma, uma vez agora Cuida Fascada do caralho, pô Fazer Ficada do caralho, pô 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 Ficada do caralho, pô